E aí, a evolução dos tênis foi quando saiu o primeiro Nike de molinha, o... Nossa! Qual o nome do Nike de molinha? Nike Shox. Nike Shox. Nossa, aí veio uma febre. Não, Nike Shox, 12 molas. Aí você queria trabalhar só pra isso. 12 molas. Primeiro saiu 4 molas. 4 molas, é verdade. 4 molinhas. Esse tênis estragou muito o joelho, velho. Depois 6 molas, depois 12 molas. É verdade. Esse tênis estragou muito o joelho, velho. É, né? É uma merda. Uma merda, cara. E ele tomou uma febre. Ele custava caro, uma fortuna. Nossa senhora. Não, cara. Ele entortava tudo o pé dos caras, velho. É porque ele era uma prancha assim, né? Nossa, deixava tudo totalmente desestabilizado.